Fala pessoal, o Elemento Nero trazendo as principais notícias de games e hoje temos um novo update do Playstation 4 e Playstation 5 Insiders falando sobre o lançamento do Playstation 5 Slim, nova promoção de jogos na Playstation Store, tem jogo para jogar gratuitamente nesse fim de semana e muito mais vocês conferem agora. E eu começo falando sobre o novo update do Playstation 4 e do Playstation 5. Na manhã desta quinta, a Sony liberou um novo update em ambas as plataformas. No console parrudo, o Playstation 5 tem cerca de 1 GB, porém o novo update traz apenas melhorias para o desempenho do sistema. Falando em Playstation, após o final da batalha nos tribunais entre Sony e Microsoft e órgãos reguladores sobre a compra da Activision, parece que a coisa vai esquentar quando falamos de novidades sobre a plataforma da Sony. Vários insiders estão indicando que teremos um possível novo evento para mostrar novidades da marca. O conhecido insider Desnit, que sempre divulgou o anúncio de eventos e jogos antecipadamente e conseguiu acertar, dessa vez fez a seguinte postagem. Ele postou no Twitter as letras P, X e S. E as teorias indicam que as letras são referência a um novo Playstation Showcase, onde a Sony fará o anúncio oficial do novo console, o Playstation 5 Slim. Já outros insiders, como Tom Henderson, um dos primeiros a comentar sobre o suposto novo modelo, disse para os fãs esperarem um console com dimensões diferentes, mas não tão pequeno para ser chamado de Slim. E ele também acredita que teremos em breve o anúncio. E esse anúncio, de acordo com o insider Chip Shuei, deve acontecer em agosto com o lançamento em setembro. Enfim, os insiders já estão aí há mais de um ano falando de um novo console. E com tanta insistência, uma hora eles vão conseguir acertar. De qualquer forma, fiquem ligados aí nos próximos meses. E falando em novidades, a Sony lançou uma nova promoção de jogos na Playstation Store, com desconto de até 75%. É uma promoção gigante que traz mais de 3 mil itens, incluindo jogos de Playstation 4 e Playstation 5. Então, vamos dar uma olhada em algumas ofertas. O primeiro jogo é o Hogwarts Legacy, que está saindo por R$ 239,00 na versão de Play 5 e R$ 199,00 na versão de Play 4. É o Den Ring, R$ 209,00, FIFA R$ 23,00, R$ 199,00. Temos Dead Aslan de 2, R$ 292,50. O novo Call of Duty, nas versões de Play 4 e Play 5, por R$ 180,00. Para quem curte basquetebol, temos NBA 2K 23, saindo por R$ 30,00. Temos também Cyberpunk, por R$ 124,00 na versão de Play 4 e Play 5. Temos GTA 5, a vaquinha das tetas de ouro da Rockstar Games, por R$ 107,00 na versão Premium. The Last of Us Part 1, R$ 248,00, Red Dead Redemption 2, R$ 82,13. Spider-Man Miles Morales, por R$ 199,00 na versão Ultimate. E fiquem ligados aí que aqui na sequência, tem novidades do Spider-Man 2. Enquanto isso, aqui na promoção, temos também o Sekiro Shadows Die Twice, que aparece na promoção por R$ 137,25. Tem The Last of Us Part 2, por R$ 99,75. Já vi esse game chegando a preços menores na promoção, por cerca de R$ 50,00. Horizon Forbidden West, R$ 149,00 na versão de Play 4. Hatch and Clank Rift Apart, R$ 146,95. Mortal Kombat 11, R$ 19,99. E o primeiro, The Evil Within, por apenas R$ 19,97. Esses são alguns destaques da promoção que vai ficar disponível até o dia 3 de agosto. Se você curtiu algum jogo, recomendo dar um confere na lista completa, que conta com mais de 3 mil itens. Dá pra você gastar bastante dinheiro, hein? Então, só vai aproveita. E bom, vamos falar agora das últimas novidades de Marvel Spider-Man 2. A revista EW mostrou a nova arte do jogo, que conta com o Venom. Junto com ela, o diretor criativo da Insonic Games comentou algumas coisas sobre a performance do Tony Todd, o ator que interpreta o Venom. Ele disse que o ator conseguiu captar a essência e trouxe a sensação de força, medo e opressão, que conhecemos nesse vilão. Já a diretora de arte falou que um desafio que eles enfrentaram durante a produção do jogo foi decidir quando o que o Venom deveria falar. Eles queriam que representasse a união entre hospedeiro e também um simbionte. E ela conta que o ator foi de suma importância pra isso. E revelam que eles queriam fazer algo diferente com o Venom, como por exemplo, explorar o que o torna um verdadeiro anti-Homem-Aranha. O seu poder, a sua força e a sua luta interna contra a escuridão. Ou seja, a Insonic Games vai entregar um Venom na visão do estúdio. Uma muito mais ligada ao Homem-Aranha. Sobre mais novidades de Spider-Man 2, elas devem acontecer a partir de amanhã, dia 20 de outubro, na Comic-Con San Diego, onde vão falar mais sobre o jogo e podem mostrar algumas novas imagens. E lembrando, Marvel e Spider-Man 2 tem lançamento marcado pro dia 20 de outubro, exclusivamente no PlayStation 5. E promete uma trama pesada com o tema O que acontece quando as trevas dominam. E pra terminar, finalmente, tá chegando o dia que vamos ter aí o teste fechado do novo The Cruel Motorsport. O teste começa nesse fim de semana e vai rolar entre os dias 21 e 23 de julho. E pra vocês terem a chance de participar, entrem no site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o site oficial da Ubisoft. E nele, vocês vão digitar esse código que aparece na tela e vão escolher a plataforma que você pretende jogar. A partir daí, cruzem os dedos pra que você seja um dos escolhidos que vai participar do teste. E pra saber se você foi escolhido, entra no teu e-mail entre hoje e amanhã. Que se você for escolhido, você vai encontrar o código pra participar da beta do novo The Cruel. E pra terminar, fiquem aí com a pre-order do Mortal Kombat 1, feita pelo meu querido e amigo Marquitos. E claro, deixa o teu like que a tua força é sempre bem-vinda. Belezinha? Então é nóis, tamo junto e fui! Estamos aqui pra fazer a pre-ordem do Mortal Kombat. Mandar uma hora pro meu nome, nosso Paulo, que deu o cartão pra fazer essa pre-ordem pra vocês. E aí, já foi. E aí, já foi. Vamos ver. Aí, ó, galera. Aí está. Mas pra todo mundo, aqui embaixo do botão inscreva-se. Mas pra todo mundo, valeu, falou e eu fui! Get over here! Fatality! 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 Fatality!